1, 2, 3 Mãe, tá gostando da surpresa? A gente organizou isso com as pessoas que gostam de ti e aquelas que tu também gosta Aproveita bastante mãe, a gente fez isso com muito carinho pra ti Eu queria te dizer também que eu te amo muito apesar de eu ser chata e implicar contigo e que se eu tivesse que escolher uma mãe de novo eu escolheria tu Eu desejo que Deus acrescente muitos anos de vida pra ti mãe e que ele te abençoe muito Te amo muito mãe Feliz aniversário, irmão! Feliz aniversário! Escuta aqui Vai ser assim, 1, 2, 3 e vai começar, tá? E aí mãe, tá curtindo a festa? A gente tentou colocar que Não deu Corta 1, 2, 3 Ai, me morre a merda! 1, 2, 3 E aí mãe, tá curtindo? Ai, esse vídeo não tem como Tu vai sair fora do vídeo Tu vai sair fora do vídeo 1, 2, 3 1, 2, 3 Gravando... Cala a boca! 1, 2, 3 2, 3 Mãe, tá curtindo a tua festa? A gente... Ai... 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 Tu vai sair... Tu vai sair daqui do tipo Quando tu for falar a tua parte Eu vou te sobrevorei também Ai... Ai... É que eu fico me olhando Então não te feche os olhos Abobado A minha cara tá muito engraçada Não, olha pra ti então pai Tem que olhar pra câmera Pensa numa coisa triste Ai... Tá não dá Mas Paul Witt Que aí vai ser pior Tudo que falar vai ser pior É a última... Eu vou falar a última vez Pera aí Vamos desligar a televisão Tá aí a TV? Vai ficar ligada A escada parece que tá ali Tem que desligar Ah, deixa o Dvenil rir mãe Não, o Dvenil é Tu, ele vai sair daqui Ele vai... Tá me irritando? Não vai Não sei porque que tá todo mundo pra um lado só Mais, Mariana Eu quero essa cuia Deixa a cuia, mãe Vai, fala Hum... Que eu ia agora Não, vocês são muito lindos Não, eu ia Vem, Rebeca Não, agora tem que ser o Dvenil Oi, vó Feliz aniversário Espero também que tu esteja gostando da tua festa Hoje o dia é teu Aproveita bastante Nós chamamos muito Que Deus te abençoe todos os dias E te dê muitos anos de vidas mais com nós Oi, mãe Vidas mais com nós Vidas mais com nós Eu falei Ah, eu não vou mais Eu não vou mais também É que... É que... É o teu dinheiro Te abençoe Tá, vai Vai de novo É que eu não vou mais É que eu não vou mais Eu não vou mais Obrigado.